Saudações Netwebáticas! Boas pessoas, eu sou o Netweb, bem vindos então à Bench X e também ao Netweb System. Não se esqueçam-me já de subscrever estes dois canais e de mostrar o vosso feedback em comentários ou através do botão like. Estamos aqui para mais um gameplay, portanto vamos só abrir as caixas de Pokémon Duel. Vamos carregar agora em touchscreen, portanto esta é uma aplicação disponível nos smartphones. Temos então aqui um Locket Booster, temos também três caixas, uma Rainbow, uma Orange e uma Violet, portanto uma roxa, digamos assim. E vamos então ver o que é que nos pode sair nestas caixas de mistério, não é? Porque nós não sabemos que figuras pode dar ou assim. Também estão a ver a minha equipa agora do jogo. Basicamente temos além alguns que eu não conheço. Mas pronto, vamos então fazer o Locket Booster, vamos então abrir esta caixa. O Shellgon, ok. Temos também o Vibrava, que é uma espécie de libelinha. E temos um EGOT X, portanto isto vai dar um Metal também, ok. Não foi má, esta deu-nos duas figuras que nós não tínhamos e X de dois EGOTs. Vamos então a mais uma. Um Snubbull, ok, da segunda geração. Temos também aqui o Mawal, temos um EGOT C, um Rare Metal Uncommon, ok. Vou deixar a Rainbow para o fim, porque é onde pode sair lendários. Ou então esta que é a mais fraquinha das caixas. Um Sveeper, ok, um Sveeper. Ok, também não foi grande coisa. Também não nos deu nada assim de jeito. Vamos então para a última caixa, que é uma Rainbow. Portanto, vamos lá ver o que é que isto pode dar. Isto pode dar atenção, pode dar um lendário. Tentacruel, ok. Não tinha e é raro. Temos também o The Goose, Uncommon. Temos o Arbok, três figuras. Um EGOT R, um Cube C e não temos mais nada. Ok, as caixas foram abertas, o que é que nós podemos fazer mais? Podemos ir aqui à loja e há novos lendários para adquirir então através das caixas, dos boosters. Portanto, os lendários são... Vamos já aqui mostrar. É o Rashiran, o Zek Room, Que tem ali um poder tipo Fusion Bolt. Elimina o adversário do tabuleiro. Temos também o Flygoon e o Ischicote. Pronto, mais dois pokémons sonrados. E dois lendários. Eu gostava bastante que me calhasse aqui o Zek. Temos então aqui um Enchange. Portanto, temos dois cartões para abrir caixas. Vamos então fazê-lo. E podemos carregar, bué, 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 a ver o que é que isto nos dá. O Slygoon, ok. E temos então um material obtido, mais 50. Vamos a fazer novamente, porque ainda temos mais um cartão. Isso dá acesso então a mais uma caixa aberta. O Chapete, ok. Mais uma figura. É muito comum este. E agora já não dá para fazer nada. Ok. Vamos ter que abrir agora uma de lendários. Já que temos 369 gemas, vamos abrir o Exynos Quadruplo. Que garante, pelo menos um raro ou uma figura lendária, não é? Vamos então fazer aqui. Vamos gastar os 200. É muito difícil ganhar gemas neste jogo. Mas pronto. Mais ou menos, passa uma semana até que nós possamos abrir um pack destes. Ainda não percebi se isto... Ou carregar várias vezes, vai abrir qualquer coisa do género. Temos aqui um Uncommon, o Aldino. Ok. Isto também não foi nada de jeito. Temos o Hootsuite, ok. É um novo Pokémon, ok. Carre, 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 carre. Olha lá, é um bom, carassas. Ui. Gible, também não conheço. Temos mais uma. Agora aqui é fácil lendário. Aí está. É um Rar. E temos aqui mais uma carta. Paralise Wild. Ou seja, não foi nada de jeito. Não foi nada de jeito. Eu não conheço os que saíram. Eu vou guardar uma lembra para abrir mais uma caixa das recomendadas. O que é que nós podemos fazer aqui? Vamos já aqui fazer, por exemplo, aqui o... No Shop. Nós podemos trocar aqui já pelas moedas. Vamos aqui aos Coins. Vamos escolher aqui os Coins. Que servem basicamente só para isso. Este vai dar 35 mil. Este também. Acho que ainda há mais. Ok. Mas vamos fazer para já destes. Agora temos aqui este e este. Não temos mais, pois não? Não. Ok. Vamos extrair. Ok. Agora temos aqui alguns que podemos melhorar. Através da fusão. Portanto nós... O que é que eu vou melhorar? Vou secar aqui o Riolo. Vamos. O Riolo não dá para melhorar com nada. Ok. Vamos ter que o tirar. Vamos meter, por exemplo, aqui... O Faneckin. Que dá para melhorar com... Este. E dá para melhorar... Com mais nenhum. Vamos fazê-lo. Não faz mal. Ok. Mais dois pontos. O que é que nós podemos fazer? Vamos então aumentar aqui o Amber. Ou o Dodge. Este caso vamos aumentar aqui o Dodge. Vamos aumentar o Dodge. Está nice. Pode seguir já. Agora temos aqui comuns. Ultra comum. E um raro. Ok. Eu não sei que ataques deu tanto a Crew. Miss Miss. Não é muito forte. Não é muito forte. Deixam-me só ver. Ok. Também não tem evoluções. Não conheço. Agora o verde é para usar num comum. Pode ser aqui este. Vamos então usar aqui o ponto de experiência. Mais um. Pronto. É o que dá para fazer. É o que nós fazemos. O que é que nós temos aqui de comum que possamos usar? Temos mesmo este. É só neste que a gente... Pode ser usado no raro. Ok. Ok. Será para usar este. Nós vamos fazê-lo na mesma. Portanto. Fica. Também já com estes poderes. Ah. Vamos ver se quer com este. Que eu não gosto. Vamos então fazer aqui uma mega fusão. E parou. Agora vamos ter algo aqui do polero. Vamos meter quem? Vamos meter aqui o nosso... Balbassor. Que é o mais fracinho deles. Vamos então aumentar aqui o Balbassor também. Vamos então usar aqui a fusão. Para aumentar a experiência ao nosso Balbassor. Quase chegava. Vamos aqui usar por exemplo este. Em 2000. Mututut. Se quale é só acerto. Fazer aqui mais uma fusão. Balbassor chega pelo menos a nível 5. Boa. Conseguimos. Conseguimos aumentar aqui o nível. O que é que nós podemos fazer? Poison Power. Sleep Power. Sleep Power. Nos aumentou o Sleep Power. Ok. Acho que está feito. Portanto temos aqui alguns... Um pouco mais engraçados. Eu não sei o que é que isto faz. Mas isto também acho que tem evoluções. Ah. É daquele gajo. Do Grimble. Pronto. Também é muito fraco. Este não tem nada. Acho eu. 70 Pound. Ok. Então ele não está aqui interessante. Mas não é por aí. Portanto tem aqui alguns bons. E... Basicamente é isto. Basicamente é isto. Portanto tivemos a abrir caixas. Não saiu nada de jeito. Fizemos também algumas fusões. Fomos abrir dois packs. Três packs na loja. Também não saiu nada de jeito. Eu estava à espera de ter pelo menos um lendário. Não me caiu nada disso. Melhor sorte para a próxima. Neste momento estou em 1667 do ranking. Portanto estou andando a subir e abaixar. Porque ainda estou também a construir o meu deck. Mas esqueçam lá. Aqui na zona dos campeonatos. Esqueçam porque isto não é para mim right now. O que é que nós temos aqui mais? Posso vos mostrar o que tenho feito mais ou menos aqui na liga. Portanto eu quero sair mesmo daqui. Quero. Quero sair. Ah. Vou sair do Pokémon. Ah. Se calhar que terminamos mesmo aqui então. Este episódio. Agora vou entrar. Mas pronto. Já não vai fazer grande moço. Sei mesmo. Não tomei atenção. Eu espero que tenham gostado. Portanto este é um jogo. Uma aplicação que funciona através de jogos tabuleiro. É muito jogada no Japão. Este tipo de jogos. Para mais da licença Pokémon. Que agora está no auge. Após o lançamento de Pokémon Go. E também dos 20 anos do anime. Que vai ter então este ano. Nas salas de cinema do Japão. Um novo filme. Que aproxima então a Ash de Pikachu. A mascote do anime. Eu estava a dizer que posso vir aqui aos quests. Que basicamente é jogar contra a máquina. Ora eu já passei aqui vários. Portanto passei lá em aquele pequenino. Que está do... Que vocês podem ver aqui do lado esquerdo. Passei o rosa. Passei a torre azul. E isto vai tendo uma espécie de chefes. E de braços direitos. Braços esquerdos. Digamos assim. Sub-chefes. Até chegar ao chefe final. Nós ganhamos gemas. Ganhamos figuras. Rodamos uma cenazinha. Como vocês podem ver. Ui. Training Center. Portanto aqui é o treino. Também já fiz. Temos este aqui. O Atlantis. Olivia Palace. Que é onde eu estou de momento. Escolhendo Olivia. Portanto tem aqui já muitos. Vários combates. Portanto entre associados da Olivia. Até chegar a Olivia. Estou na fase já final desta torre. Portanto falta-me 3 combates. Nesta parte. É esta bolinha. Onde vocês conseguem ver a cara. No lado inferior esquerdo. Tem 3 pontos azuis. São estas fases todas. Que eu já passei. O boss é o vermelho. E agora estou no quarto. Que me faltam 3 combates. Neste caso ganhei uma máscara. Aqui ganhei 15 gemas. Aqui ganhei uma máscara. E aqui ganhei também 5 gemas. Nos combates. Podemos ganhar dinheiro. Uma figura. Ou cartas. Acho que é cartas. Do género. Coisa assim do género. E acho que se recarregar. Ele vai mostrar. Ah. Não mostra. Portanto são 2 caixas vermelhas. Supostamente é dinheiro 2 vezes. Pois também tem uns objetivos de combate. Isto é muito giro. Porque os combates podem demorar. Cerca de 20 minutos. E há várias maneiras de ganhar. Cada Pokémon também tem a sua vantagem. A sua desvantagem. Aqui o tipo de criatura não interessa para nada. Basicamente é um pouco de sorte. E um pouco de pensamento. Aliás um pouco de pensamento se calhar não é bem assim. É preciso algum pensamento mesmo. E basicamente é isto. Ficamos então por aqui. Este foi mais um episódio de Pokémon Duel. Uma aplicação disponível nos smartphones. Não esqueçam de fazer o like para ajudar na partilha do vídeo. Deixem o vosso feedback aí nos comentários. Podemos até marcar combates de Pokémon Duel. Combinar não é? E subscrevam então a Bench X e também o NetWeb System. Eu sou o próprio NetWeb. NetWeb is off. E subscrevam então a Bench X e também o NetWeb.